Hoje vou contar a história do gigante! Então deixa o like para ver essa história muito massa. Ô Marco, você viu lá que tá chegando a Páscoa? Sim, eu vi. Mas Marco, lembra aquele carro do Batman? Lembro. Você recuperou ele? Sim. Por que você tá fazendo tantas perguntas, Laranjinha? É que eu tô ouvindo um barulho estranho de passos. Passos? Como assim? Marco, olha pra trás. Ai meu Deus do céu! Marco, acorda! Acorda, Marco! Acorda! Ai, ai! Meu Deus, que susto, Laranjinha! Pra que dar esse susto em mim? Marco! Eu acho que eu sei onde a gente tá. Onde a gente... Meu Deus, tá muito alto, mano! Como que a gente vai sair daqui? E peraí, onde que a gente tá? A gente tá na casa do gigante! Tá, e como que a gente vai sair dessa casa? Marco, sabe em mim? Ok. Ai, 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 ai Ô laranjinha, você bateu na janela, mano É, foi sem querer, sobe aqui Beleza, vamos montar um plano pra sair daqui Pô, a gente vai e a gente tem que se esconder do gigante Corre, Marco Corre, Laranjinha Ah, gigante, nos deixa em pés Ah droga, esse gigante não vai desistir, eu vou ter que correr pra baixo da cama Boa, boa, Laranjinha Agora que a gente tá embaixo da cama, nada vai parar a gente Eu acho que aqui o gigante não consegue nos pegar Eu também acho, o gigante não vai nos pegar aqui É, bom, vamos montar um plano aqui Ó, Marco, o plano é o seguinte Eu vou dar um super chute no gigante E daí você sai correndo enquanto eu distraio ele Ai, como você vai fugir? Quando eu der um soco nele e distrair ele Eu vou sair voando pra cima e vou ir lá na nossa cidade, beleza? Beleza Mas, peraí Como você sabe onde fica a nossa cidade? É, não sei Ah, ah, toma essa gigante Pá, 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 pá Ah, pô, tô saindo correndo Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ah, eu vou pegar esse trampolim Ah, eu não devia ter pegado esse trampolim Ah, eu vou cair na privada Eita, eu saí pelo bueiro Mas cadê o laranjinha? Ai Ai, laranjinha Desculpa, Marco Ai, eu acho que o gigante está tentando entrar Vamos fugir Pousa nessa casa Ai, minha cabeça Beleza Beleza, laranjinha A gente precisa fugir do gigante Mas como? Eu não sei, mano A gente vai precisar matar esse gigante Então, simbora Vamos montar uma armadilha pra ele Bora Beleza, laranjinha Eu vou montar a armadilha Beleza A armadilha já está pronta Corre, laranjinha O gigante já vai aparecer Corre Tan, 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 tan Tan, tan, tan Se esconde aí na garagem Ok Ok Uuuu, capuuu Uuuu 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 Derrotamos Derrotamos O gigante Parabéns, Marco A gente derrotou o gigante Será que nós derrotamos o gigante mesmo? Vamos lá ver Beleza Bora ver se a gente derrotou o gigante mesmo Ui Ainda está explodindo, mano Nossa, está pegando fogo, mano Ah, mas Marco Cadê o gigante? Acho que ele entrou aqui Uuuu Ai, ai, ai Me solta, gigante Uuuu 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 Ai Meu Deus, Marco O gigante quase te pegou, né? Aham Não sei como ele conseguiu Colocar a mão nesse buraquinho pequeno aí Beleza Mas Acho que a gente conseguiu derrotar o gigante É Vamos fechar aqui Pronto Coloquei aqui Agora ninguém mais vai poder mexer com o gigante, né? Vai ser o gigante e destruir a cidade que nenhum homem do futuro fez É, você tá certo Agora, bora voltar pra casa Bora Ai, ai, laranjinho Esse gigante foi um problema imenso, né? É Essa foi a história do gigante Se gostou, deixe seu like Se for novo no canal, se inscreva, né? Falou Nos vemos na próxima Fui Tchau 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 Tchau